Publicada a portaria que amplia o número de categorias autorizadas a trabalhar aos domingos e feriados. A Luana Karen tem as informações agora pra gente. Oi Luana, bom dia pra você. Olá Carla, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. A medida autoriza o funcionamento aos domingos e feriados civis e religiosos de 78 ramos do comércio, da indústria, da cultura, do transporte e de serviços. Na portaria estão, por exemplo, as siderúrgicas, as usinas de álcool e açúcar e a indústria de cerveja. Há também atividades de comércio que geralmente já funcionam aos domingos e feriados, como os mercados de peixes, os verdurões, as farmácias, hospitais e também as clínicas. O texto, com todas as 78 atividades, foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. Pelo Twitter, o secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, disse que a medida vai contribuir para a criação de mais postos de trabalho. Segundo Marinho, com mais dias de trabalho nas empresas, mais pessoas poderão ser contratadas. Esses trabalhadores terão suas folgas compensadas em outros dias da semana, respeitando a Constituição e a consolidação das leis do trabalho. Carla? Obrigada Luana pela sua participação.